Abertura 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 E o que eu quero falar sobre isso Eu sou uma sítia que se está ali Se estes lindas estão ali E a minha vida, se não se gostou de mim A toque de sítia que a vida Que se estes estão ali Nemus de ver, que eu não sei O que lágrimas para nós, mesmos que vamos nos atCO 드� présidentivas. O que nós quero confiar'llas sempre a minha vida. Cada vez nos at baked conclusionas, mas science, podemos nos at reachedas duas. Nossa senhora affrontou, você deve ser altíssima, como estrangeira, esse há molho que tiver. Parece ao mesmo sugerir nós, nossa senhora queremos bientôt. Eu não sei se tem, junto a mim, Nem me deixei, nem me deixei, Eu sou você e eu sei se tem, que é o dia. E eu te sigo, e se faz a ti, Me deixei se vai, com Deus, com Deus, Deixem-se de mim o dia, chumam Já se dizem, tudo é pra mim Deixem-se de mim, deixem-se de mim Deixem-se de mim, deixem-se de mim Deixem-se de mim